Oi pessoal, tudo bem? Está aqui concluído o primeiro trabalho, o primeiro quadro em homenagem a todas as etnias e as comunidades, aos parentes indígenas, esse primeiro quadro da série. Vou fazer muitos e muitos, né? Homenagear todas as etnias e gratidão, muito obrigado por tudo, trabalho disponível, tá? Para quem quiser. Abraço.